Foxcatcher, a história que chocou o mundo. Filme cansativo, hein? Roda a vinheta. Foxcatcher, na verdade, conta a história, uma história real que ocorreu ali no final dos anos 80, de um atleta olímpico ali de wrestling, luta greco-romana, americano e tal, que ele começa a ser patrocinado por um milionário, um mega milionário, uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, família The Point, se não me engano, John The Point. Começa a patrocinar ele e o filme mostra essa relação entre esse atleta e esse patrocinador, esse dito treinador, né? Um cara que meio que paga de treinador, mas na verdade é só um financiador do esporte, um excêntrico. E o grande mérito do filme, na verdade o maior mérito do filme, realmente é a maquiagem. O Steve Carell, ele tá impressionante a maquiagem dele ali, como o John The Point e principalmente o Mark Ruffalo, que faz o irmão desse lutador e também tá impressionante. Aqui o pessoal coloca até as imagens aqui do Steve Carell e do personagem dele, do Mark Ruffalo e do personagem. Vocês vão ver aí, a maquiagem tá realmente, é... realmente salto aos olhos. Isso não só neles, detalhezinho da mão, lutador, com aquelas orelhas assim de lutador, sabe, que é um pouco mais machucada e tal. E juntamente com a maquiagem, né, até porque a maquiagem, nesse caso ajuda isso. A atuação, né, tanto, principalmente do Steve Carell e do Mark Ruffalo, estão sensacionais. Realmente estão impecáveis. E o filme, o diretor, ele tentou ser bem sutil, mas o filme tem algumas, várias insinuações homoafetivas que não fica explícito ao longo do filme. A direção, que inclusive tá concorrendo ao Oscar de Melhor Direção, ela consegue passar um tom de perigo iminente. Entretanto, eu acho a indicação muito exagerada de Melhor Direção. O filme recebeu indicação de Melhor Roteiro, e pra mim, pô, não justifico. Pra mim, até se tiver um ponto fraco do filme, é o roteiro. E a história é muito simples mesmo, não vou falar aqui o final, mas até esse subtítulo, a história que chocou o mundo, você fica esperando, né, acontecer um choque a qualquer momento, mas a maior parte do tempo não tem praticamente nada acontecendo. Então, o roteiro, eu achei ele muito simples, não é ruim, mas muito simples pra estar disputando Oscar de Melhor Roteiro. E outra coisa também, o filme, ele tem um ritmo extremamente lento. Lembra muito aqueles filmes dos anos 70 e tal, isso pode incomodar muita gente. Se você não gosta de filme com um ritmo bem lento, talvez esse filme não seja pra você. E é por tudo isso aí, pelo tom do filme, que eu achei muito bom, você não consegue realmente, ele não consegue se aprofundar, né. Você acompanha a história, mas você não consegue realmente se importar muito com os personagens. Por conta disso tudo aqui, eu vou dar uma nota 6 pro filme. Não chega a ser um filme ruim, pelo contrário, é um filme bom, é um filme maduro, mas que pra mim acabou, até por toda essa indicação ao Oscar, esse hype, acabou sendo um filme levemente decepcionante pra mim. Nota 6 pro filme. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, né. A crítica do Busca Implacável 3, tá no meu canal lá no Acabou de Acabar. Não deixe de conhecê-lo também, se inscreva lá, o link tá sempre aqui embaixo. Que filme você quer pra semana que vem? Semana que vem, você tem dois filmaços aí, que é o Birdman, um filme que tá entrando com tudo aí, com o Michael Keaton. E o outro é A Teoria de Tudo, um filme que conta a história do Stephen Hawking. Qual filme você prefere, tá certo, pessoal? Pô, são dois filmes que eu tô esperando pra gente, pra bastante, né. Vamos ver qual vai ser. Então um abraço aí, pessoal do Pipocano, até semana que vem e valeu!